E hoje eu vou falar sobre como trabalhar, como evitar ter problemas com timing em Ruby. É uma coisa que bastante gente já passou, né? De você, por exemplo, lá na primeira palestra falando de deploy, do works on my machine. Normalmente, timing é aquela coisa típica que na sua máquina funciona, na hora que você faz deploy, começam a acontecer as bizarrices. Aí começam a aparecer datas erradas e, enfim, quando você vai... Tem várias situações em que o tempo não funciona como esperado. E isso é uma coisa que, independente da arquitetura, independente de você fazer microserviços, o tempo é uma coisa onipresente nas aplicações. Então, é sempre bom você ter um conhecimento um pouco mais low level de o que é timing para, quando tem problemas, não ficar tão perdido. Essa é uma coisa bem comum em Rails, né? Você vive lá feliz porque tudo funciona automaticamente, as coisas vão fluindo. Ruby vai lá e tem o Active Support que coloca layers e layers em cima dos objetos com comportamentos de time zone, essas coisas. Tudo funciona até o dia que não. E aí você vai ter que descer a stack toda para entender, tipo, por que que não funciona. Aí eu vou tentar ilustrar umas situações, umas coisas do tipo. Essa primeira parte da palestra vai ter um feeling meio assim, parece que vocês vão estar assistindo Discovery Channel, não é muito programação. Está falando só coisas de data, coisas do tipo. Então, é porque em programação você tem vários tipos, né? Tem datas, tem time, bedtime, essas coisas. Eu vou começar falando um pouco sobre calendários, porque esse é um conceito importante para você entender alguns problemas que acontecem com o Ruby. Então, inicialmente lá a galera queria medir, queria prever, né? Quando que você vai fazer a plantação, quando que você vai colher essas coisas, então, toda observação dos astros e coisas do tipo. E a coisa que os caras escolheram para fazer medição era olhar ciclos lunares. E isso daí tinha diversos problemas, porque os ciclos lunares não são sincronizados com ciclos solares. Então, o que os caras consideravam como um ano lunar não batia com o ano solar. E aí, com o passar dos anos, o inverno ia acontecer em janeiro, por exemplo, sabe? Por causa que o timing ia mais rápido ou mais lento. De acordo com... E tem uns caras que usam calendários lunares ainda, tipo a Arábia Saudita ainda usa. Se um dia vocês forem programar a Arábia Saudita, vai ser importante você ter ouvido isso daqui. E aí, depois, os próprios romanos, né? Eles usavam calendários lunares, mas aí veio o imperador Júlio César, lá nesse ano aí específico, e instituiu o calendário juliano, que foi o calendário usado até o século XV. Então, é um calendário que... Primeiro calendário solar de... Amplamente adotado, mas ele também tinha esse mesmo problema dos calendários lunares, né? Que é esse drift aqui. Que ele... A cada ano, ele... Ficava 11 minutos desincronizado com o ano solar. E esse... Imagina, esses 11 minutos foram acumulando. E aí, quando chegou... Quando... Aí... A igreja, você vê que... Eles faziam umas coisas bacanas, né? Aí o Papa Gregório foi lá, nesse ano específico aí, no século XVI, e fez uma reforma em cima dos calendários, propondo um ajuste. E um fato curioso é que eles perderam 10 dias, assim, no dia que ele instituiu o seu ajuste. Para corrigir aquele acúmulo de 11 minutos que teve durante todos esses anos. Então, eles sumiram 10 dias, assim, do calendário. Pulou para frente. Bom, isso tudo parece só conversa, mas... Curioso que isso já deu problema para algumas pessoas programando. Uma coisa que o... Que o Júlio César e o Papa Gregório fizeram, né? Afetam o nosso dia até hoje. Que é... Uma... Essa aqui é uma das famosas, né? Que foi uma Rails... Uma... Uma issue no Rails. Que, infelizmente, vocês não vão conseguir ver. Está horrível. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Não resolve. É, melhorou um pouco. É, só aumentou até aí. Não sei. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Ah, que pena. Bom. Você pode ler para a gente. Tá bom. Bom, basicamente, o desenvolvedor aqui, ele instanciou time passando 1, que ali seria 1 o ano, né? Porque o time, a interface do construtor dele, até onde eu sei, é ano, mês, dia, horas, essas coisas. Então, ele passou 1, então seria tipo um instante inicial, assim. E aí, ele foi lá e fez um to date. Ele converteu o time to date. E aí, o que o Rails printou para ele? Printou segunda-feira, dia 3 de janeiro. Aí, tipo, o que que acontece, né? Você cria um, uma data, não é bem uma data, você cria um time no dia 1. E aí você vai para a data, ele vira dia 3. É porque o objeto data, ele leva em, não aumenta, né? Ele leva em consideração, é, essas mudanças de, como que se faz isso? É, é o control, é o control. De dois dedos. Tá bom, obrigado. Então, o objeto, o cara que implementou o objeto data, ele deve ter lido a Wikipedia inteira. E ele manja todos esses detalhes, assim, de, das reformas que tiveram, Juliano, Gregoriano. E o objeto data, ele leva em consideração, é, o calendário Juliano, quando o calendário Juliano estava em vigor. Então, se você for criar uma data que está antes do dia da instituição da reforma, ele vai, ele vai converter o timing que está em Juliano para Gregoriano e fazer os ajustes necessários por causa dos drifts. Então, quando você vai trabalhar com data, por mais que você esteja meio boiando ainda, tipo, ah, drift, não sei o que, fique esperto, porque pode ser que, se você criar uma data no passado, vão acontecer coisas estranhas. Tipo, vão mudar os dias ou coisas do tipo. Tá aí a resposta do Pixel Tricks, que é o cara que mais, mais manja disso, né? Se você for olhar lá no Active Support, basicamente foi ele que fez toda a parte de timing. E é ele que responde todas as issues. E eu aprendi muita coisa só lendo aqui as respostas dele. Ele explica, né, que o timing, ele implementa um calendário gregoriano proléptico. Ou seja, a classe timing, ela não leva em consideração essas mudanças de Juliano para Gregoriano. Ele é gregoriano retroativo. Então, é o esperado, assim, vamos dizer, de quando você está programando. E aí, de novo e de novo, e essas issues continuam aparecendo. Então, acho que, pelo menos a gente aqui não vai mais abrir issues desse tipo. Esse cara deve ter lido a equipe de inteira. Bom, outras coisas quando a gente fala de timing, é entender um pouco dos padrões que são usados. Então, o padrão mais difundido, assim, é o ISO 8601, que é o padrão que a gente usa para transportar datas, né, de um lugar para o outro. Então, você tem lá uma API, a sua API vai responder uma data. Você vai serializar essa data usando essa ISO. Porque tem várias vantagens, né. Ela não tem ambiguidade nenhuma. Ela contém todas as informações. Datas, horários, time zone, coisas do tipo. É legível. Se você pegar lá o JSON e ler, você vai entender aquele dado. Não vai ser, tipo, um Unix timestamp, que você vai olhar, tipo, um monte de número e você vai ter que jogar em algum lugar para converter, assim. E também, amplamente suportado. Ele, uma curiosidade que, lexicograficamente, você pode ordenar isso daqui, que vai estar correto. Na fato curioso da ISO, que é International Organization for Standardization, seria IOS, mas aí é trocado. Foi uma confusão com os franceses lá, porque em francês seria diferente de inglês. Aí os caras falaram, ah, vamos deixar aqui o pior das situações. Fica bom para ninguém, está bom para todo mundo. Tem alguns países que não participam da ISO, então, você vê, normalmente não são os países africanos aqui, o Chad, essas coisas que os caras não usam. Vamos mostrar um pouco de código agora, só para a gente ver algumas situações. Em Ruby, quando você usa um objeto time, e você instancia ele usando o time now, ele pega o tempo do seu sistema. Essa aqui é a implementação lá do Ruby, da biblioteca de time, e ele usa essa função aqui, clock get time. E aí, esse TS aqui é uma struct, que tem dois campos. Ela tem um campo onde vai o unix time, que são os segundos, e tem um outro campo que vão os microsegundos, ou nanosegundos, se não me engano, que usa, inclusive, o clock do seu sistema. Então, ele é altamente preciso, ele tem muitas casas de precisão. Não tem só segundos. Então, quando você tem um objeto tempo, essa é uma coisa que eu não sabia antes da pesquisa. Tipo, eu não tenho só os segundos, eu tenho também, tipo, partes fracionárias do segundo. E a gente vai ver situações onde a gente é surpreendido por esse fato. Aqui, documentação do get time, até a structzinha dele aqui, que é nanosecond. Então, essa é a precisão. Então, unix time, todo mundo conhece, que são a quantidade de segundos desde 1970, e que no inteiro, isso daí vai durar até 2038. Para quem tiver programa em 2038, provavelmente vai dar problema. Que nem já... Então, e por causa desse fato, existe algumas crenças de que a classe time, ela tinha algumas limitações, mas isso foi implementações antigas de Ruby, tipo 187, que era totalmente baseada nas coisas que o C oferecia, aquela struct que a gente viu. Mas as versões mais modernas do Ruby, elas não têm mais essas limitações. Então, o objeto time, ele consegue representar ranges enormes de datas, assim. Então, muitas vezes, usava-se, por exemplo, o date time no lugar do time, porque o date time, ele podia representar ranges maiores de datas, o que não é mais verdade. Então, ficou um pouco... tem um overlap maior hoje em dia do que o date time faz, do que o time faz. Ah, e também a classe time do Ruby, ela usa o time zone da sua máquina, que aqui vem a questão do deploy, né? Quando você faz lá, time now, ele vai vir com o time zone que está nessa variável de instância, o tz aqui, time zone. Até se você abrir o seu IRB, você pode colocar lá. Uma variável de instância, você pode pôr um valor no tz lá, para uma outra time zone, e quando você abrir o IRB e fizer time.now, ele vai abrir outro time zone. E aí a gente começa a falar de time zones e como isso traz problemas, e tem uma coach interessante desse blog aqui, que o cara fala que time zones são uma questão de apresentação. Na verdade, o que você precisa é do Unix time. Você precisa desse int. Se você tem esse dado, você pode interpretar ele em qualquer time zone que você quiser e apresentar isso para o seu usuário como uma data. Então, enfim, isso ajuda a entender um pouco quando você tem problemas. Vamos lá. Então, a gente está falando aqui sobre diferenças, né? Entre data, date time, time. Data, o problema de data é que a data não tem as horas e não tem time zone. Data é uma coisa, tipo, super simples, assim. É o dia, mês e ano. Enquanto que o time, ele tem dia, mês e ano, mais algumas informações, como as horas. Então, se na sua aplicação você tem lá uma coisa do tipo, ah, eu preciso cobrar o usuário no dia 25. Tipo, não guarda dia 25 no seu banco. Porque guarda, tipo, a hora e o horário. Vamos supor, você vai cobrar ele daqui 30 dias e ele entrou no seu sistema agora. Não joga fora data e horário. Tipo, por mais que você queira cobrar no dia 25, guarda o horário completo. Porque a data, ela pode ser diferente dependendo do time zone que você tenha na sua máquina. Então, por exemplo, se você vai, vamos supor que você vai cobrar o cara no dia 25, uma hora da manhã e o time zone é mais 3. Aí, se você fizer a conversão para o UTC, ele vai mudar para o dia anterior. Assim como se você estivesse próximo do outro dia e seu time zone é menos 3, ele mudaria para o próximo dia. Então, essa situação, a situação em que eu acho o uso legítimo de você usar um callback do Active Record para na hora que você vai salvar um tipo de dado, você salva também o horário. Então, vamos supor, você quer ter lá a data no seu banco? Beleza. Salva o time e salva a data também. Só por garantia. para não perder dados. Bom, depois eu vou postar o link para essa apresentação e aqui tem algumas referências muito boas com ainda mais detalhes e mais... O post desse cara é muito bom, ele dá uma explicação geral de como você evitar mais problemas. Eu não vou só reproduzir o post aqui, vou deixar o link. Esse também é ótimo, são as duas principais referências. se você ler essas duas e você vai ter muito menos problemas e ter visto essa palestra também. Quando você fala de tempo, você não está falando de tempo só no Ruby, que sua aplicação não é só Ruby, nunca. Você sempre vai usar um banco de dados, um MySQL, o Mongo, o Postgres e cada um vai guardar o time de um jeito. E você tem que entender as limitações desse storage porque muitas vezes ele vai transformar o seu time. Então, o MySQL tem esses tipos aqui para você guardar datas. Então, por exemplo, lembra que a gente falou do tempo fracionário? Aí você vai guardar o tempo como um timestamp e ele vai jogar fora o tempo fracionário porque o MySQL não tem isso. O Mongo também não tem isso. Então, isso costuma dar alguns problemas de testes quebrando. Eu vou mostrar um exemplo aqui. o Mongoide usa lá o ISO 8601, que é o ISO date. O Mongoide não, o Mongo, né? O Mongoide é só o camado que a gente usa. Bom, eu falei um monte de coisas, eu vou mostrar um pouco de situações em que isso, surpreendentemente, em códigos que não funcionam, surpreendentemente. E está horrível de novo. Então, aqui, qual que é a ideia? Você vai lá e vê qual que é a hora agora. Você faz um time now, você pega um marker. Aí você vai lá e cria um objeto no seu banco de dados, t-create. Aí você vem aqui e vai fazer um assertion para dizer assim, ah, bom, esse registro, ele foi criado depois desse evento e antes desse evento. Tipo, esse cara aqui, manja, você está verificando aqui, assert, created, between, aquele cara e o time now. E isso daqui não funciona. Tipo, dá para entender por que assim que não funciona? Tipo, basicamente porque a hora que você salva ele no banco, o created.at joga fora a parte fracionária dos segundos. Então, esse evento, ele vai ter acontecido antes desse cara. por causa que ele pegou e jogou fora a parte fracionária. Então, é por isso que em todos os testes de timing, que você faz time now, hoje em dia, tipo, todo mundo usa time copy, coisa do tipo, para tentar minimizar esses problemas. Mas não é garantido que você não vai ter problemas, porque você vai estar jogando fora precisão. Então, é comum o pessoal fazer 2E, o 2E, o que ele faz? O 2E ele pega só a parte de segundos e joga fora a parte de fracionária. Por isso vai ter um monte de teste fazendo o 2E. Olha lá, o cara aí. Essa daqui era uma brincadeira que eu fiz para um gancho para uma palestra que eu tinha dado anteriormente lá para o pessoal, falava de float. Eu vou pular essa parte. Bom, basicamente é isso, né? Quando você for mexer com datas de novo, pensa um pouquinho mais de carinho no que você vai precisar fazer com aquela informação. Não vai direto para o time now ou para o date to day, porque parece inofensivo, você vai funcionar na sua máquina, vai começar a quebrar no ambiente de produção, depois você vai começar a ter problemas de cobrar usuários no dia errado, depois vai começar a ter um monte de coisas bizarras. Então, assim, parece trivial, parece que funciona, mas dá um monte de problema. Então, eu coloquei algumas regras aqui, mas isso aqui é meio, tipo, eu não gosto muito de regras, acho que é legal assim entender como que funciona e as regras, você que faz, você que decide se vai seguir ou não. Mas eu vou dar só uma passada rápida aqui. que é, assim, sempre configura time zone na sua aplicação Rails, porque isso vai te tirar um monte de dor de cabeça. Se você deixar desconfigurado, vai ter lugares que vai usar a hora local da sua máquina e a hora da máquina de produção vai ser outra coisa. Então, tipo, sempre configura, isso é básico. tendo configurado não está resolvido, porque se você usar os métodos das classes Ruby padrão, elas não vão levar em consideração o time zone configurado do Active Support. Então, sempre usa, quando você for mexer com o time, usa esse time zone ponto now, porque ele vai usar o time zone configurado da aplicação e não local, e aí não vai dar diferenças entre as máquinas, a sua máquina e a máquina de produção. e quando for usar Date, o pessoal não faz Date Today, faz Date.Current, porque o Date Today, como eu comentei anteriormente, ele pode ser um dia antes ou um dia depois, dependendo do time zone configurado na máquina. Bom, são as regras, né? Tipo, está sempre ciente disso. Ah, depois, se quiserem ver esses links, são os links interessantes aqui sobre, tem aplicações que, que nem em GPS, timing é uma coisa super complexa, assim, porque envolve conceitos de relatividade, então, como a gravidade afeta a forma como o tempo passa, os caras tiveram que fazer algumas correções de, em timing, para levar em consideração a forma como o relógio da Terra passa diferente do relógio no satélite, porque senão ia dar diferenças muito grandes, assim, de posicionamento, coisas de quilômetros, assim, então, além de, esses caras tiveram que entender direitinho como é que funciona o tempo. Bom, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.